Muito tenso, muito pesado, vale muita coisa, vale vaga na decisão, Bruno Henrique rolou pro Gabigol, invadiu a grande área, pintou o gol do Flamengo, o Gabigol bateu de direita, fala o Vitor, defendeu, sobrou o Bruno Henrique. GOOOOOOOL! Tamaki na rubro-negra! É do Flamengo, é do time da massa, é do time do povo! Esse Maracanã merecia essa emoção, esse Maracanã queria esse gol, eu queria esse gol, eu explodo pra nação o rubro-negra de emoção, arrepia a alma, isso é Flamengo, o resto é clube. Bruno Henrique aproveita o rebote do Gabigol, jogada dos bravos, os bravos tem nome Gabigol e Bruno Henrique que bota a bola pra rede. Isso é Flamengo, o resto é clube, explode a nação, magnética, hipnótica, festa incrível, inenarrável nesse Maracanã. O Flamengo está cada vez mais próximo da segunda decisão de sua história de Copa Libertadores. O Flamengo quer o mundo de novo, o Flamengo quer a América pela Copa. Vai começar a festa, chegou o Arão, a bola passa por ele, sobrou pro Gabigol, mandou de canhota, golaço! De placa! Gol! Golaço! Antológico, sensacional, vai pra história! O gol que coloca o Flamengo na decisão da Copa Libertadores! Um gol mágico, um gol para não se esquecer, um gol icônico do bravo que tem nome e é o Gabigol! Barbosa levanta a plaquinha, hoje vem gol do Gabigol, respeita! Essa é a máquina rubro-negra, eu quero esse título, eu quero essa taça que vem ao River Plate! O Grêmio vai ficando pra trás, o Grêmio vai comendo poeira, o Flamengo vai destroçando o Grêmio, vai destruindo o Tricolor! Vai embora pra casa o Grêmio, o Flamengo 2! Gabigol e Bruno Henrique! A sorte, na chuteira, uma nação inteira! Vai Gabigol, vai começar a festa, preparou, partiu, de canhota, ele bateu! Ele é brabo! Gol! Gol do brabo! Da máquina rubro-negra, do Mengão, do nosso Flamengo! Comemore! Exploda de alegria, a festa é nossa, a festa é na favela! A festa é pra 45 milhões de apaixonados por esse clube! O clube de regatas do Flamengo pulsa forte a essência, rubro-negra está no Maracanã! O Flamengo está na decisão e o Bi é um sonho cada vez mais possível! Gabriel Barbosa no pênalti, bota o goleiro Paulo Vítor de um lado, bota a bola do outro e bota essa torcida nas nuvens! Que alegria, que emoção! Flamengo, 1, 2, 3! O Grêmio tá na roda que vem ao River! Arrasca aí, tá cruzamento do peito, Mari! Gol! Del brabo! Mari! Camisa número 24! 1, 2, 3, 4 no Maracanã! Uma festa incomparável! Sensacional! O gol do espanhol, que às vezes é esquecido, mas que é um craque e que é muito um fazedor de gols indecisivo! Ele é brabo! O brabo tem nome! Ele é brabo onde ele as américas, Pablo Mari! Na Copa Libertador e sendo decisivo! Bota o Renato Gaúcho pra chorar! O Flamengo está arrombando o gol do Grêmio! Só dá Mengão no Maracanã! Vamos contar! É 1, é 2, é 3, 4 a 0 pro Flamengo! Que show! Agora 22-22! Segundo tempo de jogo! O Flamengo vai pro Chile! Que venha o River Plate! Vai embora! Grêmio imortal! Morreu no mata-mata! E está morrendo tragicamente! O Flamengo bota o Grêmio pra trás! Deixa o Grêmio pra trás! E grita eliminado! Isso é Flamengo! Dedo no like! E o Flamengo vai ser campeão! João Pedro Granetti! Que espera pelo quinto gol! Ribeiro na bola na chuteira! Uma nação inteira! Desvio do Arrascaeta! Gol da máquina rubro-negra! Rodrigo Caio foi pra bola de cabeça! Se antecipou antes que qualquer um aparecesse! O xerife da nação foi conferir! O Paulo Vitor esticou tudo! Achou nada! O Flamengo bota o Grêmio na roda! Uma goleada vergonhosa! O Flamengo milha o Grêmio no Maracanã! O Grêmio dobra os joelhos! O Grêmio está com pneus arriados! O Grêmio chora! Chora Renato Gaúcho! Chupa Renato Gaúcho! O Mengão vai pra final! O Grêmio vai assistir no sofá! Gol do Rodrigo Caio Brabo tem nome! Camisa número 3 aos 25 e enlouquece a nação rubro-negra! Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, Grêmio 0, João Pedro!